O que aconteceu? O que aconteceu? Sim, eu estava. Com Ruf, meu primo, pegando nossas armadilhas de caranguejo nos rocheiros de Ekerato. Ruf estava puxando uma linha, com dificuldade. Que beleza, pensei. A gaiola deve estar cheia. Vai ser uma pela de pesca. Aí algo puxou de volta. E para baixo. Num piscar de olhos, Ruf estava debaixo da água. Chamei ele uma, duas, três vezes. Aí a água ficou vermelha e de sangue e eu senti um cheiro horrível. Podre. Mas pior. Aí os Muiri de Abler viraram o bar. Nem sei como eu cheguei na margem. Deve ter sido Freya cuidando de mim. Isso ou os monstros já estavam satisfeitos. Obrigado pela história. Estamos cumprindo um dracar estranho. O fundo é quase ré. Mas será que você consegue jogar um machado? Meu irmão consegue. Você é Tove. Soube que afogadores mataram seu marido. Então te contaram a verdade. Primeiro o mar levou meu filho. Agora meu homem. Eu fui a única que sobrou. Kivili, nosso filho. Saiu para pescar e não voltou. Meu marido andava pelos rochedos Kierag toda noite para procurar pelo barco dele. Disse para ele que ele não pode trazê-lo de volta à vida. E que ele mesmo podia morrer. Nós ficamos sabendo dos afogadores. Mas ele não sossegava. Pegou seu velho casaco e foi. Certa noite, ele não voltou para casa. Eu chamei meu irmão, peguei uma tocha e nós fomos atrás dele. Os Muridabler, demônios marinhos, eles o rasgaram tanto que eu só o reconheci pelo casaco. Pequeno conforto, eu sei. Mas o problema com os afogadores vai acabar logo. Eu te prometo. Adeus. Então, vai comprar o caminho? Esse é um bem ativo. Bem, pergunte mais tarde. Caramba! Ora, ora, ora! Outra vítima. Esse cheiro... Afogadores, com certeza. Ouvir o demorado. Ouvir o demorado. Ouvir o demorado. Ouvir o demorado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma pélvis arranhada, longas e amplas marcas de garras. Oh, mais afogadores. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí